Boa tarde, sejam bem-vindos, tudo bem? Como vai? Tudo certo? Por favor, queridos, fiquem aqui, temos um momentinho aí pra vocês, isso aí. Queridos, sejam muito bem-vindos a esse dia especial, a gente faz questão de fazer esse momento aqui, de reunir a nossa equipe, trazer vocês também aqui pra gente poder marcar bem esse momento que é muito especial, a gente sabe o quanto é sonhado sempre ter um mapa no home, o quanto as pessoas buscam por isso, então esse momento aqui a gente faz questão sempre de parar e poder parabenizar vocês por esse momento, lembrar vocês sempre que vocês são parte da família Santo Inácio, então não só aqui, mas em todo o Brasil e outros lugares aí mundo afora, vocês vão encontrar seus parceiros aí de família Santo Inácio, que vão estar sempre à disposição de vocês, certo? E temos um cartãozinho aqui pra ler pra vocês e depois conhecer a casa oficialmente, o Cid vai fazer as honras daí. André e Rosane, que bom estarmos juntos pra comemorar essa casa nova. Entregamos esse novo lar pra vocês nesse momento, com a certeza de que guardará momentos muito especiais e inesquecíveis entre amigos e a família. Aproveitem tudo que a estrada e a vida sobre rodas podem oferecer e lembrem sempre que aqui na Santo Inácio vocês também estão em casa. Sejam ainda mais felizes e vivam a vida com o carinho de toda a nossa equipe aqui. Aí ó, lembrança pra vocês e agora o Cid vai fazer as honras aí, abrir a casa nova pra vocês. Viu, deixamos um clima intimista aí, ó. Mas tá tudo... Vários presentinhos aí pra vocês aproveitarem a casa nova. É, vamos comemorar hoje. Isso aí. Queridos, ó, o Estevam vai fazer a parte da entrega técnica, mostrar pra vocês como é que funciona a casa toda e tudo mais. E depois no final a gente vem tirar a foto clássica aí com a chave, porque tem que ter também, né? Entendendo a chave, tem que ter isso aí. Muito bem, queridos. Então a gente faz essa parte final pra agradecer vocês mais uma vez por serem parte da família. Que essa casa aqui seja repleta de memórias muito especiais pra vocês daqui pra frente. Muito bom. Temos aqui mais uma lembrancinha pra vocês, também comemorada em casa nova. Não precisa quebrar no casco, pode tomar ela normalmente, tá tudo certo. E a gente deixa esse espaço aberto também se vocês quiserem dizer o que vocês quiserem. Não, a gente tá muito feliz por essa conquista. E é o começo de uma época que pretende virar uma era de muita aventura. Exatamente. E levar, assim, um pouco daquilo que eu já aprendi na vida como motociclista, poder levar a minha mulher com conforto também, né? Isso aí. Isso aí. Com certeza. Vai ser muito especial. Certo? Muito obrigado. Vamos lá, então.